Pegou, pegou! Vem cá! Vem mamãe! Olha lá mamãe! Toma Lala! Toma bebê! Ei Lala! Vem cá! Vem mamãe, pega! Vem cá mamãe! Romana, vai! Vai, vai, vai! Não é isso não! Vamos vender o dinheiro da rua... Dá para dar a asumosa, tem a asumosa, nós queremos levar, Untado antes, dê suave, E isso indicou muito? Gostei bem Royal! E segundo plano, Obrigado.